Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Você já ouviu falar em mito ou poética? Qual pode ser a relação entre religião, poesia, mito? No Religar de hoje eu recebo aqui Alexandre Sugamosto, ele concluiu uma pesquisa no mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Oi Alexandre, seja bem-vindo ao Religar. Olá a todos, telespectadores do Religar, um grande prazer estar aqui hoje participando do programa. Uma alegria receber você aqui. Bem, você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações. E compartilhe o Religar nas suas redes sociais. Alexandre, eu conhecia já um pouco do seu trabalho, do seu interesse por literatura, por filosofia, também pelas temáticas ligadas à religião. E agora, preparando a entrevista, vi lá que você coloca logo no início que ainda na adolescência você recebeu de um familiar seu um livro de Homero. Como é que é essa sua relação com a literatura? Isso, eu comecei muito cedo a ter contato com os mitos, principalmente mitos gregos. Meu pai gostava muito de mitologia. Nós fomos de uma família sem recursos financeiros, mas sempre muito bem provida intelectualmente. Então, quando eu ainda era criança, cinco, seis anos, meu pai contava alguns mitos, eros de psiquê, o mito de Prometeu, os doze trabalhos de Écoles. E a gente tinha que desenhar, ele contava e a gente desenhava, fazia uma ilustração para os mitos. E aí, quando eu fiz de onze para doze anos, ali mais ou menos, meu pai me deu, então, uma versão da Ilíada. Na época, uma versão adaptada, em prosa, e eu prontamente fiquei fascinado com aqueles personagens, com Aquiles, com Heitor, com Odisseu, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei algumas pesquisas. Quando eu era mais jovem, ali, por volta dos 20, 22 anos, eu dei muitas palestras de mitologia grega em escolas públicas no Paraná. E até que cheguei na altura de estudar isso na academia, fazer uma pesquisa científica mesmo a respeito desse assunto. Mas é algo que sempre me acompanhou, essa paixão pelos mitos. Sim. O que seria mitopoética? A gente escolheu esse tema, esse tema está presente na sua pesquisa. O que significa mitopoética? A mitopoética é um termo que foi, apareceu, de certa maneira, como um conceito no século XX, principalmente motivado pela obra do Tolkien, um escritor que todo mundo deve já ter ouvido falar, que escreveu o livro, a trilogia, O Senhor dos Anéis e outros tantos livros interessantes. E o Tolkien foi considerado um renovador da mitologia, porque ele escreve ficção, mas tendo como base mitos nórdicos, mitos da Inglaterra também, de diversas fontes. Então, o Tolkien, de certo modo, começou com o uso mais explícito disso que nós chamamos processo da criação mitopoética, que significa o quê? É retrabalhar o material mítico dentro de uma obra de ficção ou dentro de uma obra de poesia. Então, a mitopoética é, de maneira bem genérica, quando um autor parte do extrato, dos extratos míticos da mitologia, seja ela grega ou seja ela a mitologia da sua própria região, quando ele parte desses extratos para poder compor a sua obra artística. Então, é essa a definição. Mas você foi buscar também no romantismo alemão, um pouco, uma fonte também para trabalhar. O que tem, se é um tema tão recente, um tema do século XX, o que significa esse passo no romantismo, esse ir até o romantismo alemão? É, porque, de certa forma, há um consenso que não é muito correto de que o romantismo alemão seria uma retomada cristã, até nacionalista, das temáticas poéticas. Isso é só parcialmente verdadeiro, como eu demonstro na minha dissertação, porque, de certo modo, os primeiros românticos alemães, os poetas principalmente, eles trabalharam, retrabalharam os temas gregos. Então, muito do que chegou para a gente hoje, do que nós chamamos de mitologia grega, ou de cultura grega, ou de mundo helênico, na verdade já passa por um filtro do pensamento do romantismo alemão. O pessoal costuma dizer que é a Grécia germânica, porque, de certo modo, as ciências humanas, de uma maneira geral, foram muito influenciadas por essa visão que se criou a partir do romantismo alemão. Então, eu uso isso na dissertação para mostrar que os poetas, principalmente, foram bastante influenciados por esse período histórico, principalmente por Hölderlin, que escreveu o livro Iberio, O Eremita na Grécia, que é nada menos do que uma recriação mítica do mundo grego. Então, quando a gente pensa em Grécia, a gente pensa em uma coisa que está lá, antes de Cristo, etc. Mas essa ideia que nós temos de Grécia, do que é ser grega e dos mitos gregos, ela tem uma série de filtragens culturais, uma série de filtragens históricas também. E aí, sem dúvida, o romantismo alemão tem um papel importante como filtro disso que a gente acha que é da cultura grega. Exato, fundamental. Eu estava procurando aqui no seu trabalho, porque você também tem uma outra referência, que é a mitocrítica de Gilberto Rã. O que representa esse autor? Ele te ofereceu um caminho, um método para você trabalhar? Isso. Na verdade, o que acontece? O Rã está ligado com o que nós chamamos do Círculo de Heranos, que foi um grupo de pesquisadores intelectuais responsáveis por uma espécie de virada antropológica nas pesquisas em ciências humanas. Então, fazia parte desse grupo o Eliade, o Jung, o próprio Rã, o Rudolf Otto, que nós conhecemos muito bem nas ciências da religião, e outras figuras importantes para a antropologia da religião, para a antropologia da cultura e assim por diante. E esses pensadores tinham pesquisas muito distintas entre si, mas havia entre eles algo em comum, que era a busca ou o interesse muito vivo pelos mitos, pelos símbolos, pelos ritos. Então, eles levavam esses dados a sério, porque até então, em muitas correntes das ciências humanas, havia uma tendência a considerar o mito como uma história extravagante, como um estágio atrasado da humanidade, ou algo nesse sentido. Esses autores, o D. Rã, principalmente, diziam assim, não, o mito é uma fonte de imagens, ele é uma fonte de sentido, uma fonte de sentido para os seres humanos, porque ele representa o que ele chama de estruturas antropológicas imaginárias. Quer dizer, todo o imaginário da humanidade, ele é regido, segundo o D. Rã, por esses esquemas do mito. Esse esquema, ele oferece um método de leitura do mito. Qual que seria o passo a passo? Qual que é a orientação da mitocrítica para o tratamento de um mito? Seja ele qual for, como você disse, você fez aplicação no mito grego, mas poderia ser também, pelo que você disse, no mito africano, no mito de uma tradição indígena, no mito nórdico. Sim. O D. Rã, ele tem um texto que chama Os Seis Passos da Mitocrítica, em que ele desenvolve, de forma detalhada, como que nós fazemos para poder distinguir dentro da obra de um autor quais são os mitos diretivos, ou, ainda, qual é o mito obsessivo? Porque, segundo ele, cada autor, cada escritor, cada artista tem um mito que dirige a sua obra. Então, o que nós precisamos fazer? Mito obsessivo, como ele chama? É, ele chama de mito obsessivo, porque ele diz assim, que é algo que persegue esse artista, por mais que mudem as circunstâncias, é algo que persegue esse artista ao longo da vida. Então, nós precisamos, primeiro, avaliar a sua obra, a obra do artista em questão, do escritor em questão, em conjunto. Nós precisamos analisar mais de uma obra, precisamos analisar ao longo do tempo para conseguir começar a ver quais são essas linhas de direção. A outra coisa que ele nos diz é que, muitas vezes, o próprio autor coloca alguns elementos que nos dão uma pista enganosa. Então, por exemplo, às vezes o autor coloca o título de um livro que nos parece ser um livro sobre Hermes, mas, na verdade, é um livro sobre Dioniso. Quer dizer, o autor, muitas vezes, tem uma intenção mitológica que não se expressa no livro. E, segundo o Diham, nós podemos fazer isso distinguindo, por meio de regimes de imagens. Então, nós temos o regime, por exemplo, ele diz o regime diurno, são as imagens de ascensão, a espada, a lança, o dia. Alguns deuses, algumas potências, alguns sinais fazem parte desse regime diurno. Aí existe o regime noturno também. Então, nós temos a decadência, nós temos a noite, os animais noturnos, a coruja, temos a taça, símbolos de retenção, a maternidade, a deglutição. E, no regime noturno, nesses dois regimes, nós temos uma série de outras subdivisões que nos explicam, mais ou menos, onde é que está colocado o mito diretivo de cada autor. Sim. Então, são seis passos. São seis passos. Eu não fui assim contando se você falou seis passos em síntese, né? Eu não disse os seis passos porque daí tem alguns detalhamentos que são mais técnicos. Eu explico na minha dissertação, tem alguns detalhamentos porque daí ele vai colocar que existe o método de composição. Pode ser um método, por exemplo, o método de composição pode ser você simplesmente pegar um mito e aplicar numa teoria, como é o caso do mito de Édipo, de Freud. Quer dizer, você pega o mito trágico e aplica numa teoria psicanalítica. Mas ele diz que existem outros métodos, por exemplo, existe o método barroco em que eu coloco extratos do mito, extratos da minha própria cultura, extratos de criação artística, e aí é muito... Quanto mais o artista avança nesse método barroco, por exemplo, mais difícil é identificar, quer dizer, o que é que está conduzindo essa obra de fato e quais são as imagens que essa obra gera, porque isso é que é o mais importante. O D. Hunt diz assim, a literatura, ela produz imagens, então ele faz um estudo das imagens, não um estudo do texto especificamente. Isso é algo que o distingue da teoria literária comum, que estuda o texto, as repetições do texto. Ele não, ele diz assim, olha, nós vamos analisar como essas bacias semânticas, como essas constelações de imagens interagem entre si, e aí, claro, isso exige do estudioso também um arsenal de conhecimento, de mitologias e de imagens também muito grande, né? Sim. Bem, no Religar de hoje eu estou conversando com Alexandre Sugamosto. Nós estamos conversando sobre mito-poética, e no segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que ele desenvolveu no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Religar vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre mito-poético, o nosso convidado é um pesquisador do tema, da relação entre religião, poesia e mito. Estamos conversando com Alexandre Sugamosto. Alexandre, você estudou um autor brasileiro, um escritor cearense, o Gerardo Melo Mourão. Conta para nós um pouco sobre esse autor, pouco conhecido, não, no cenário nacional? Pouco conhecido é um autor que é misteriosamente pouco conhecido, existem poucos trabalhos também a respeito da obra dele, poucos trabalhos acadêmicos. Ele nasceu em 1917 em Poeira, no Ceará. Teve uma trajetória muito interessante de vida, também foi preso na época do Estado Novo, depois foi preso durante a ditadura militar na década de 1960. e ele estudou com os padres redentoristas aqui em Minas Gerais e, por isso, ele era um autor muito culto. Era um sujeito que conhecia latim, grego, etc. E foi, ao longo dos anos, produzindo uma obra poética que foi considerada por figuras do tipo Ezra Pound, Carlos do Monde Andrade como sendo a poesia mais alta e mais importante não só do Brasil como para muitos da América, a própria América do Sul. Ganhou o prêmio Jabuti e foi indicado ao prêmio Nobel, foi quase indicado, teve um rumo de indicação, enfim. Mas a sua obra ainda é pouco lida, principalmente, penso eu, hoje, depois de fazer a pesquisa da sua obra, penso que é também porque ele é um autor um pouco hermético, no sentido de que é um pouco difícil de ser lido. Ele mesmo fala você vai entrar no labirinto do Gerardo, quer dizer, a poesia dele exige do leitor uma certa disposição, não é uma poesia fácil, tem muitas referências à mitologia, tem muitas referências à cultura cristã, tem muitas referências bíblicas, há outros poetas também, principalmente o Hölderlin, que eu já mencionei aí no primeiro bloco do programa, há poetas alemães, enfim, aí ele usa termos do grego antigo, termos do latim, do inglês, e ele, muito curiosamente, mistura isso com história, porque ele conta a história, muitas vezes, da família dele, dos Melos e Morões, do Ceará, e também com a concepção de poesia popular, quer dizer, ele une essa erudição poética também a certos registros de poesia, de cantadores, de feira, de repentistas, e assim por diante. tanto é que a minha dissertação, o nome dela é Apolo, cantador de feira, justamente porque ele faz essa péssula, isso. Bom, você analisou uma trilogia dele chamada Os Peãs, esse termo Peãs está relacionado a essa vastidão cultural aí que você disse que ele costuma abarcar na obra dele, o que é esse termo Peãs? Os Peãs eram hinos de louvor a Apolo, hinos sagrados de louvor a Apolo. Então, o Gerardo, seguindo o que eu falei sobre o Diham, o Diham nos ensina, bom, vamos analisar o título da obra e ver se ele nos aponta algo. Então, os Peãs já apontam que tem alguma relação com os gregos, alguma relação com Apolo, alguma relação com divindades e alguma relação de um canto que tem a ver com as divindades de alguma maneira. Então, eu comecei também por aí. Então, o Gerardo, ele vai, de certa forma, ele, bem à maneira moderna, ele subverte um pouco o sentido do Peã dentro da sua obra, ele escreve novos Peãs, então é como se ele fosse um novo revelador da forma de a gente se comunicar com essas divindades que estão aí mencionadas no livro. Quer dizer, então, ao mesmo tempo em que ele é um autor arcaico, no sentido de que ele usa muitas fontes antigas mesmo e usa e cita os épicos e camões, etc., ele também é um autor radicalmente moderno no sentido literário porque ele faz uma... modifica um pouco a estrutura do próprio entendimento do que vem a ser um Peã. E esse é o nexo que tem justamente... essa ideia é o nexo que liga a religião com a poesia do Gerardo. Sim. Alexandre, como é que você faz a relação entre religião, entre mito e entre poesia no seu trabalho? Justamente porque na primeira parte da dissertação eu exponho que para os gregos em algum momento da história a palavra religião grega é bastante complicada de ser usada teoricamente porque, enfim, são muitos povos ao longo do tempo. Não é um termo próprio do mundo grego. Exato. E a palavra religião é recente e serve para designar certo se não usa apenas, mas, enfim, a gente usa mais como uma para facilitar para não entrar muito nesse debate, mas a ideia é que a religião grega, o Richard Martin que é um estudioso que fez um prefácio da Elia, ele diz algo muito interessante. Nós costumamos acreditar que os gregos de fato em algum momento acreditavam naqueles deuses que estão nos mitos. Quer dizer, então, o Martin coloca de uma forma muito simples algo que é o ponto. Quer dizer, os gregos acreditavam nisso, então, de certa forma, em certa medida, Homero era também um teólogo, porque ele era um poeta, mas ele era um organizador da religião grega também. Quer dizer, a partir de Homero nós temos uma sistematização dos deuses, das hierarquias, das genealogias dos deuses, o que para a gente hoje é algo muito estranho. Quer dizer, como é que um poeta pode ser, pode exercer um papel profético, teológico, e aí tudo isso para dizer que a questão da religião grega ou do que os gregos acreditavam, para nós ela é muito diferente daquilo que nós costumamos entender. Quer dizer, que tem um poeta para a gente que é alguém que escreve um texto bacana lá, é assim, não tem muito, a gente não consegue pensar, por exemplo, que Homero educou a juventude grega, por exemplo, durante muito tempo. Quer dizer, o sujeito para ser educado, para receber educação na Igreja Antiga, Elia e Homero. Ali estavam os valores, ali estavam as problemáticas religiosas e assim por diante. Então, o Gerardo, ele recupera essa noção. Ele, de certa forma, leva isso muito a sério e ele diz, existe um elo que não vai ser rompido, que não pode ser rompido entre religião, profecia e poesia. Quando fala do Homero como um possível teólogo, leva o sentido de teologia lá na Grécia, usado também por Platão, se refere à teologia como esse cuidado com as narrações, das narrativas sobre os deuses, sobre os mitos e tal. Bem, nessa obra, Peãs, que elementos religiosos vão aparecer? Há elementos do cristianismo? Há elementos dessa mitologia grega, já que são cantos para Apolo? Como é que essas figuras aparecem na obra? É, Apolo, na trilogia, essa trilogia ele escreveu ao longo de muitos anos, inclusive, um dado interessante é que a parte, uma parte do poema foi escrita no tempo de Delfos, que é o tempo dedicado a Apolo na Grécia. O Gerardo esteve lá, dormiu lá no tempo e escreveu uma parte. Quer dizer, então, ele realmente mergulhou nisso de uma forma muito profunda. Ele tinha uma, apesar de ser cristão, ele sempre se declarou cristão, ele tinha uma reverência muito profunda por Apolo, por Apolo como pai inspirador dos poetas, por exemplo, como pai, o mestre também das artes poéticas. E, no momento do poema, Apolo vai surgindo no poema de forma muito sutil, até que, em determinado momento, ele aparece, há uma narração sobre o nascimento de Jesus e o Gerardo faz um paralelo com o nascimento de Apolo, porque o nascimento de Apolo também, na mitologia, foi um nascimento complicado, o parto dele, nasce, não nasce, aí a mãe dele, que é a Letra, se isola numa ilha, quando o Apolo nasce, os pássaros cantam, então tem toda uma simbologia que o Gerardo, de forma muito inteligente, coloca em paralelo com Jesus. E, como ele fala de uma localidade que é o sertão do Ceará, então ele coloca, ele mescla isso justamente com os elementos da religião católica popular, que fique bem entendido, não da religião católica, nós entendemos, oficial, a religião católica do povo mesmo, que a religião católica popular no Brasil, ela mistura muitas coisas também, uma religião bastante diferente do que muitas vezes se entende como o catolicismo em outros lugares, o catolicismo na Polônia é muito diferente do que é o catolicismo popular no Brasil, por exemplo. Então o Gerardo, ele consegue trabalhar esses temas dentro da sua poesia e ligar isso sem que o poema em si seja exatamente religioso, porque esse é um ponto importante, alguns autores escreveram poemas que são poemas religiosos, às vezes eles eram religiosos, por exemplo, Hopkins era padre, escreveu lá poemas que têm muitas vezes um mundo religioso. O Gerardo não escreve um livro sobre religião, não é um poema sobre religião, mas o elemento religioso está sempre presente de uma forma ou de outra, permeando as narrativas. Será que você consegue em um minuto falar da importância e o lugar da mitopoética no campo da ciência da religião? Eu acredito... Pouquíssimo tempo nós temos para acabar o programa. Vou tentar fazer uma pílula aqui, como dizem. Eu vejo que a mitopoética é uma ferramenta muito interessante, porque até então na ciência da religião a gente tem um vasto conteúdo de trabalhos que ligam teologia com religião. Quando nós saímos do campo da teologia, nós ainda não temos muitas ferramentas para lidar com textos religiosos ou que dialogam com religião que não são cristãos. Então, nós temos um problema de metodologia e eu vejo que a mitopoética, a mitocrítica do Guirã, com esses passos, com essa decodificação que ele faz, é uma ferramenta que pode ser muito útil para que se abram novas possibilidades epistemológicas. Ótimo. Alexandre, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para os projetos futuros, se ele continua trabalhando em novos projetos. Obrigado pela sua participação. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a nossa página que está em pucminas.br barra pgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar e Conhecimento em Religião. Legenda por Sônia Ruberti da PUC Minas. Legenda por Sônia Ruberti